TARADO, TARADO, UM JAVARDO DO CARALHO METE-LE NO SÓ A MANERA CONTUMPENSA FACAS PELES MANTAS, NÉ MESMO O TÁRIO SERÁS TEXMO É QUE O TU APARENTE FADES, QUE NÃO VALES UM CARALHO O MUNDO DO HOMEM NO SÉU SÃO TORTURADES O MUNDO DO HOMEM NO SÉU SÃO VIOLADES O MUNDO DO HOMEM NO SÉU SÃO ESCRAVIDADES TÁM A SER PARTADES PRA LAS CHEMES NÃO ESQUISTA PORCOS NO SENTO, TEM BUSCAR DO SENTO VEM A MULHER, TOMA O OBSERTO PORCOS NO SENTO, TEM BUSCAR DO SENTO VEM A MULHER, TOMA O OBSERTO SÃO ESCRAVIDADES O MUNDO DO HOMEM NO SÓ A MANERA COM TU PENSAS TÁM A MULHER, TOMA OBSERTO DO PORCOS NO SENTO VEM A MULHER, TOMA OBSERTO A TREMVARES, TAMBURA, TAMBURA, TAMBURA TAMBURA, 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 TAMBURA TAMBURA, TAMBURA, TAMBURA TAMBURA, TAMBURA, TAMBURA NO ISTMIL RESPETTO, NILÍCTIO Prazer em casa, hoje te educarás